É com muita alegria que a gente recebe Paulo Mâncio aqui no nosso estúdio. Paulo, tudo bom? Tudo ótimo. Um prazer, Otávio, pelo convite novamente. Paulo, acabou de fazer uma palestra fantástica para o Grupo Santa Luzia aqui no Hotel Transamérica e a gente tem o grande prazer de recebê-lo aqui para falar um pouquinho da sua atividade, que é uma das atividades que mais revolucionam o nosso país, que é a nova hotelaria que vem surgindo no Brasil, não é, Paulo? É verdade, verdade. Sobre a palestra, muito interessante porque, além de todas essas inovações, todas essas novidades que nós estamos criando, todo esse grande avanço do design sobre os nossos hotéis, sobre as funcionalidades, foi muito interessante porque eu pude dividir com o pessoal tudo o que nós fazemos também em termos de sustentabilidade. Mas, Otávio, até antes de falar sustentabilidade, o estande de vocês está lindo, parabéns. Quem foi o arquiteto? Porque eu quero contratar esse arquiteto para trabalhar em um dos meus projetos. É o Henrique Derenzi, é um jovem talento, filho do Ângelo Derenzi, menino de 22, 23 anos, é um jovem talento e você vai gostar de trabalhar com o Henrique. O Henrique tem boas ideias. Super interessante porque hoje a grande pegada dos projetos, de uma forma geral, e também dos nossos hotéis, o que a gente mais pensa, é de uma forma muito mais flexível, muito mais inteligente, muito mais com a cara do cliente, do nosso hóspede. Isso aqui eu já vi com esse Lego, com esse Bloque. A gente pode criar várias funções dentro do hotel, brincadeiras, uma cama diferente, um desk diferente. Muito interessante isso. Eu quero experimentar esse novo material nos nossos projetos. E Paulo, você é um dos líderes do segmento da hotelaria no nosso país. Você acompanhou a Cor nesse crescimento. Hoje a Cor é a maior rede de hotéis aqui da América Latina e do Brasil. Eu queria que você me contasse quais são as novidades e as marcas que vêm por aí que o brasileiro vai poder curtir e até os estrangeiros que virem ao Brasil. Oportunidade fantástica. Obrigado pela pergunta. Muita coisa acontecendo. Realmente a gente tem uma presença importante no Brasil, na América do Sul, na América Latina, em várias regiões do mundo. Hoje a gente já chega com o nosso novo pipeline a 302 hotéis abertos aqui na região, aqui no Brasil. No total, na América do Sul, 350 hotéis. Em 2019 a gente deve chegar a 502 hotéis, que era a nossa grande marca. 4.300 no mundo, ou seja, andando muito forte, acreditando no Brasil, acreditando nas novidades, nas inovações. E, bom, tem muita novidade. Dentre as quais a gente está trazendo agora vários projetos do Mama Shelter, que é aquele projeto lifestyle, uma pegada de uma balada, super descolado, inovador, inteligente, super design. Então, várias novidades virão nesse campo do lifestyle, dos projetos inteligentes, funcionais, design. Muita coisa boa acontecendo dentro da empresa e, sobretudo, para a sociedade, não é? E como é que está o seu sentimento para 2018? Já passou o carnaval? A gente está vendo aqui a revestira, essa feira que está bombando. Como é que você vê a retomada da economia? A crise já ficou para trás? Eu acho que a resposta tem que vir de uma forma muito responsável. Sim, a gente percebeu que o clima mudou. Claramente, desde novembro, dezembro do ano passado, 2017, a gente percebe que o clima já tem uma pegada diferente, um humor diferente. Toda pegada econômica já houve uma inflexão positiva. A situação ainda é um pouco lenta. 2018, seguramente, vai ser melhor que 2017. A animação, projetos, lançamento, obras, as ocupações dos hotéis em grandes capitais estão melhorando bem. Nós temos uma preocupação numa praça onde a gente é muito presente, que é o Rio de Janeiro, que hoje tem um trabalho de segurança importante a ser implementado e que nos ajuda muito e que vai nos ajudar porque nós fomos muito impactados nos momentos que não foram muito doces, foram menos positivos. Mas a gente acredita num 2018 bem melhor, mas um brilhante 2019. Então, a gente vem investindo muito, fazendo um trabalho de limpeza, de saving dentro da nossa empresa para colher grandes frutos em 2019, com um 2018 bem melhor. Paulo, obrigado por estar aqui conosco, aqui no nosso espaço da Investir. Nós conversamos com o Paulo Mâncio. Obrigado, Paulo. O prazer foi todo meu.